E no primeiro dia de fiscalização para punir quem suja as ruas de Salvador, 21 pessoas foram multadas, 9 infrações ocorreram entre as vinhadas 7 de setembro e Joana Angélica, e 12 no bairro do Comércio. Depois de consumir o sorvete, o vendedor Luiz faz a coisa certa. Tem um filho de 9 anos que é o maior fiscal entre todos, que faz esse exemplo maior. Qualquer coisa que você faça, você joga na rua, ele faz uma correção. Não, bora jogar no lixo, vaga de estacionamento, a mesma coisa. Mas em Salvador, 40 fiscais também estão na rua. A partir de hoje, quem for pego jogando lixo ou urinando em via pública vai ser notificado na hora e terá que pagar uma multa. As multas em Salvador variam de R$ 67 a R$ 2.016, dependendo do tipo de material descartado ou se quem jogou o lixo é pessoa física ou empresa. No caso das empresas, a lei prevê até o enquadramento como crime ambiental. Os cidadãos que se recusarem a se identificar para a aplicação das multas podem ser levados a uma delegacia, já que os fiscais contam com o apoio da Guarda Civil. Acho correto. As pessoas têm que se conscientizar que se tem lixeira, vamos jogar o lixo no lixo, né? Não na rua. Ninguém tem que ficar aguentando a sujeira dos outros. Acho bom, né? Agora se vai dar certo, quem sabe. A lei já está em vigor há 60 dias e desde então foram feitas mais de 600 notificações, mas sem multas. Há quem ache que este prazo de advertência foi pequeno. Essa informação deveria ser antes, para já agora no verão as pessoas já estarem atualizadas e não fazer essa infração. Agora quem for pego sujando o chão ou fazendo xixi na rua, terá 60 dias para pagar a penalidade. O cidadão é notificado na hora e depois a multa chega pelo correio. Não pagamento ele será negativado junto ao SPC, Serasa, Cadim Municipal, cartório de títulos de protestos e documentos. Mas durante o carnaval, período em que a cidade sofre com a sujeira nas ruas, a empresa responsável pela limpeza urbana afirma que o número de foliões é alto demais para os poucos agentes e vai suspender a fiscalização.